Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Turquia condena ativista Osman Kavala à prisão perpétua. Istambul, 26 abril. Ansa, o ativista de direitos humanos, que filantropo turco Osman Kavala, acusado de tentar derrubar o governo, foi condenado nesta segunda-feira, 25, à prisão perpétua em julgamento em Istambul. Kavala está detido há mais de quatro anos na prisão de segurança máxima de Silivri, próximo a Istambul. Ele é acusado de tentar derrubar o governo, de Recep Tayyip Erdogan, por seu apoio aos protestos realizados em 2013 contra o executivo turco, além de participar da tentativa de golpe de Estado em julho de 2016. O anúncio foi feito pelos juízes do tribunal de Kaglaia em Istambul, conforme apurado pela Ansa durante a audiência. O filantropo, que sempre negou as acusações, só foi absolvido do crime de espionagem. Outros sete acusados de ter fornecido apoio aos atos foram condenados a 18 anos de prisão. Após a decisão, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pediu a libertação imediata de Kavala, enquanto a Anistia Internacional chamou a condenação de paródia politicamente motivada e tentativa de silenciar vozes independentes. Hoje assistimos uma paródia da justiça de proporções espetaculares, disse o diretor da ONG, Nils Moisnieks, em comunicado, no qual descreveu a sentença como um golpe para quem acredita na justiça e no ativismo a favor dos direitos humanos na Turquia e em outros lugares. O diretor da Anistia Internacional reforçou ainda que continuará a exigir a libertação imediata de Kavala e dos outros 18 condenados. A decisão do tribunal desafia qualquer lógica, acrescentou ele, definindo o veredicto como injusto. Para o alto representante da política externa da UE, Diozepi Borrell, disse que a sentença de prisão perpétua de Osman Kavala pelo tribunal turco, juntamente com as pesadas penas de prisão para outros acusados, mostram a maior severidade e ignoram a decisão da Corte Europeia para os Direitos Humanos. O respeito pelos direitos e liberdades fundamentais é hoje mais importante do que nunca, escreveu Borrell no Twitter. ANSA